Tá rapaziada, já temos no Araranguacite Quem deu um talento essa madrugada foi nós Esse troço brilho demais Tu é doido Opa Ricardinho Vai levar a caeta em casa, ele vai descarregar sua segunda Ele vai descarregar hoje, mas cambriou e vai descarregar sua segunda Ah, daí eu vou levar ele Ele vai levar o caminhão, daí eu vou lá Levar o carro pra ele Depois ele vai me trazer aqui de volta E hoje vai acontecer uma coisa que muita gente desejou, esperou Cobrou, tinha que cortar meu cabelo O Bruno tá ali, daí eu conversei com ele, vamos meter a tesoura Que cê foda Cabelo nasce de novo, até o final do ano tá grande de novo É, e eu cortarei tarde ali E eu vou fazer uns 20 diazinhos Mas eu vou me arrepender muito e tenho certeza que vocês vão se arrepender também De querer que eu corte o cabelo Cê vai falar, pá, por que que tu não deixou o cabelo grande? Escuta o que eu tô dizendo Que eu não, não, só falo verdade, só trabalho com verdade Vou ficar parecendo um dumbo, orelha Só orelha e nariz Vai tirar a barba também Porque daí ficar com o cabelo Ficar com o cabelo curto e de barba não vai dar certo Deixa bem baixinho Aí ó, vai ficar tão esquisito que nem eu vou me conhecer Nem vocês Agora é o que vocês querem, vamos dar Dá pra não levar Aí de noite eu vou pra casa Vou ficar lá uns final de semana em casa Tem a festa de São Cristóvão esse final de semana lá na minha cidade Amanhã e domingo, eu acho que é Daí eu vou ver se eu vou lá fazer um fervo Vou ficar lá um pouco E aí semana que vem lá pra terça ou quarta-feira Eu vou ver se eu subo de volta E aí se eu passar no exame da carteira lá no psicotécnico Lá pra sexta-feira minha carteira vem Chega Daí botar pra viajar de novo Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro pra passar a carteira pra carreta Aí vai dar boa Vai Arrepiar pensando A carreta dele tá muito top Meu Deus Chama no problema Dá oizinho aí Gardena Só pra mostrar uma préviazinha aí Até quem fez e tá gravando um vídeo comigo Como que ficou o cabelo Ah tinha Já gravou lá esse sentido Sem vergonhado Sem vergonha Aí ó, cortemos o cabelo Daí o vídeo completo vocês vão ver lá no canal do Bruno Que vem lá vai mostrar tudo A zoeira e tudo A culpa foi de vocês, não foi minha não A culpa é das estrelas É, pra vocês que atingiram 100 mil A gente tinha combinado É, todo mundo quis e aconteceu Ó Então vamos agradecer a todo mundo que é inscrito aí ó Que tá sempre acompanhando Fizemos uma brincadeira aí ó Daqui a pouco ele deixa crescer de novo Que pode ser grandão É, não ficou tão estranho Não, não, você vai ficar bonito Agora tô indo lá no barbeiro Vou até pagar o corte pra ele Pra ele ficar bonito Vai fazer o cabelo igual do Bruno É igualzinho, vai cortar igual É, vamos meter um degradezão Degradezão e dar uma penteada em cima aqui ó Tá Vai ficar bonito cara Doce senhora Mais ainda Vai com a barba já né É, vamos fazer tudo Vai fazer tudo, barba, cabelo e negote Completo Depilação, laser Completo, completo Sobrancelha Parece que der uma ajeitada no visual Não vai ser fácil Não, vai ficar bonito Só se nascer de novo né É, bonito não tem como ficar né Só dar uma ajeitada Só se nascer de novo É, e mudava o estilo um pouco né Já fazia uns dois anos que eu tava com o cabelo comprido Sem cortar né Só cortar as pontas A cadeira do barbeiro vai até estraga não é Vai, vai, vai Porque olha, é só cortar as pontas Onde é que eu botei a tesoura cara A tesoura tá entregando ou entregando Tá lá na roçada Nossa, ele chegou na faca Também ali é Tem que avisar a Fábio que o Rolito vai caçar a tesoura Vai usar Vai, certeza Vai ó E o vídeo completo lá no canal do Bruno É nóis, tchau Olha o tamanho danado Mas uma vez ele tinha o cabelo bem cheinho Bem cheinho né Ele tinha o cabelo bem cheinho esse atrapalho por aí né Aham Ele deveria ter uns 16 anos por aí E eu comprei a marquinha pra não bater a barba E tava tudo na praça Disse, vamos lá rapar a cabeça Foi tudo mundo Foi uns 15, vamos lá rapar a cabeça Daí foi rapar né Não foi nem cortar certinho Foi rapar Mas ele tinha o cabelo até aqui ó Pode rapar né Agora vai ficar diferenciado Diferente dos iguais A história É vídeo É vídeo É vídeo Deixa eu ir pra minha câmera Minha câmera O Camarão conseguiu a vacina pra mim lá E eu tô Tá aqui moscando Tô aqui moscando Não, falar a verdade Geralmente eu gravo aqui ó Mas nem Falar a verdade Ela não tá ligada Que eu tô aqui né Mas Ah, não sabe disso aqui É Ela acha que eu tô falando Que ela lá no edgar Vai apanhar o da manhã Quando chegar em casa Ah rapaziada Eu perdi o cabelinho E ia todo Vim pelas queidinhas agora Porque vai que logo Tem os vídeos no YouTube Eu tamo no YouTube Ah, mas vai sair só de noite Mas então Então De noite já vai estar em casa Mas ela vai subir Eu tava indo de pé Ah, mas aí ela já vai subir Por causa do Bruno Não vai apanhar Não vai apanhar nada Apanhar vai ser só uma briguinha Vou apanhar Já cortei meu cabelo Nem, coisa grada Tudo certo Eu acho que tu vai aparecer no vídeo do Bruno Ah não, olha eu acho É? Então tá Eu guardei o meu de ir pra casa Eu guardei Eu vim buscar Barriga cheia Cabelo cortado Nossa Vim partir Caso dormir Olha o teu cabelo ficou top O que que vocês acharam? Ficou top, né? Ó rapaziada Ficou top Mudou, né? Comenta com o Marcos É que vocês conheciam ele Cabeludo já Vocês conheciam ele cabeludo já, né? Eu conheci ele desde piá E sempre foi cabelo assim, ó Sempre foi cabelo corto Daí depois de um tempo que eu mudei É, quando ele começou a viajar No vireme vermelho Ele começou a deixar o cabelo grande O cabelo crescer Fazia uns 3 anos já que eu tava com cabelo grande Pra nós é normal esse cabelo de leão Vamos ver se se acostumem Vamos tentar, não tem assim Ficou top Mas é nóis aí Temos outros Tchau Vai apanhando Tchau Tchau E aí, pai, ó Celebrando os tempos Vem o tempo Quando ele gosta de matar Vem o tempo Vem o tempo Mas nunca que eu tenha coragem De seguir um traço desse aí Nem a fala, né? Tamanha A gente conheceu É, ó A gente conheceu É o frigote, hein? É, tem todo o Nicolás quentezinho Aquele barão do meio tá meio frio A gente lá foi embora Foi, boy concorda Aqui tem área É, ó, o primeiro tá indo Vai vir aqui nós Gruta lá, pessoal Gruta lá, guardiana Gruta no cesto e vai vir aqui, ó Êê, tchau pra vocês Nunca mais vão voltar parta os outros, foi embora né, depois que sobe vai que é uma bala, depois que sobe desce, o meu medo é de não descer né, é isso que eu tenho medo né, descer lá no pico do morro lá, já pensou? tu é doido, mas nunca na vida que eu tenho coragem, seria? tu vai, eu não, fizemos coisa pior de moto, mas moto é no chão, mas pode morrer também, pode morrer isso daí, cair, ah mas aqui é um troço que nós gostemos né, agora ali eu não gosto de alto, tu é doido, e os outros lá, tem pouco é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, dez, balão, que eles já vêm pra cara, não fizeram isso ali, ó foi, cai, cai, balão, cai, aliás, pôs o pacote, vai lá tirar uma foto também? não, não, eu já carrega o balão aqui ó, nossa balão é diferente, olha que lá, ao invés de ir pra lá, tá guardando pra cá! Quem é que é lá? Lá, né? Tá conhecido, Zana? Famosinho, Zana? É até os caras do balão. Tchau, tchau.